Bom, rapaziada, final de jogo 1x1 Flamengo, ainda dá, ainda dá, apesar da nossa sequência é bem mais difícil que a do Palmeiras, mas eu acredito que a gente ainda vai conseguir reverter o quadro aí, torcer pro Palmeiras tropeçar aí, semana que vem vão enfrentar o Santos, se eles empatarem de novo a gente vai ficar mais perto e cada vez mais perto. Agora, vou cumprir a promessa, vai ser o vídeo de amanhã, vou procurar um cabeleireiro pra escrever na minha cabeça, Marlon, 17, eu vou cumprir, eu prometi, ele fez gol, eu vou cumprir. Agora, cara, eu tô chateado, o Paquetá, pô, o Paquetá perdeu muito gol, muito gol nesse jogo, muito gol, e gol que não podia se perder, uns 4, uns 3 gols, teve um que tava sozinho, ele virou um rosto pra bater, cara, e a bola subiu, ah, o gramado tá muito ruim e tal, mas tem gol que você não pode perder e o Paquetá perdeu. Mas, ó, 1x1, semana que vem a gente vai pra São Paulo, Flamengo, São Paulo, Novo Numbi, vamos acreditar, galera, vamos até o final levar esse time, só tão, continuamos, né, a 4 pontos e ainda dá, vamos botar na cabeça que ainda dá, vamos apoiar e vamos que vamos, valeu, tô procurando um barbeiro agora, vou ver se eu consigo fazer agora, salto amanhã e vai ter vlog novo, vlog novo aqui segunda-feira, vlog mostrando a festa que a torcida fez no Maracanã hoje, beleza? Quem não é inscrito, se inscreve, quem já é inscrito, galera, deixa aquele like, porque seu like apoia pra caramba aí o nosso canal. Valeu, tamo junto, é nosso!